Olá, eu sou o Flango e hoje iremos jogar The Binding of Isaac Repetence Vamos continuar a nossa saga aqui, pra chegar no... na platina Vamos continuar a nossa saga, ó, liberamos bastante personagens já, hein Grid Mode com Azazel, Lazarus sem... Ó, vamos liberar a Battery? Vamos liberar a Battery? Vamos de Lazarus? Vamos de Lazarus, galera, vamos de Lazarus Eu não posso morrer, hein, com esse daqui, a Browse Eu não posso morrer com esse daqui Não, ó, vai ser suave Vai ser suave E eu vi uma coisa, mudaram o Lazarus que eu conhecia Tipo assim, como assim mudaram? Agora, aparentemente, o... o... o res dele Você pode dar uma vez por andar, você perde um coração de vida máximo Coração de vida vermelho máximo Pra conseguir reviver Só que aí, compensa você ficar se matando Como? Como? Eu não quero fazer isso? Ou... Como, tipo assim, eu vou tentar liberar a Bettany nesse... Nesse... Nesse bagulho Eu vou... Cara, será que aqui é a sala secreta? Ou será que é pra baixo? Deixa eu ver aqui nessa outra sala aqui Não, não é ali Não é pra... não é pra baixo Ah, cara, vamos apanhar? Não, não é aqui também a sala secreta Não é ali também a sala secreta A sala secreta deve ser ali na direita Só que eu não tenho bomba pra isso, né? Ou, provavelmente na direita mesmo Então, aí, eu não vou ficar me matando pra... Pra... Eu não vou fazer isso, cara Eu não vou me matar porque eu quero... Eu quero de verdade liberar a Bettany Já vou tentar liberar a Bettany Vai ser o primeiro personagem da expansão que vamos liberar, né? Que não é um personagem padrãozinho Meu, wafer, legal Porra, um item muito bom Nossa Item da hora Da hora, gostei Cara, esses baús aqui, dá pra eu fazer alguma coisa? Não, não dá não Não dá não Oh Ah, dá pra gente brincar um pouquinho aqui, hein? Ó Só um pouquinho Beleza, ganhei bombas e chave Perfeito Perfeito Ó A sala secreta provavelmente é aqui É, Beleza Vai brincando, meu garoto Opa Conseguimos um dinheirinho Perfeito E a sala super secreta Ó Sala super secreta Provavelmente é aqui É, Beleza Errei Então tá em lugar estranho Se eu errei ali Tá em lugar estranho Com certeza, sabe? Nossa, um campeão Vamos matar... Oh Esse campeãozinho é perigoso Esse campeãozinho é deveras perigoso, hein? Vou prestar um pouquinho de atenção Que eu não sei muito bem o padrão desse campeão não Não lembro Apesar de parecer bem simples Parecer bem simplesão, sabe? É mais perigoso que o pin normal É, mas o pin normal não é Não é... Nossa, que boss perigoso, né? Então tá suave Tá de boas O bom que mesmo ele sendo campeão Como eu tenho o wafer Não vou morrer em um hit só, né? Vai ser tranquilo E ganhei Perfeito Oh Vamos brincar mais um pouquinho ali Por favor Hmm Hmm Vamos pegar um pouquinho mais de recurso Por favor É Vamos sim Vamos pegar recursos Beleza Eleport to the different room Oh Oh, legal Oh, legal Bombatrol Ok Beleza Cara Eu quero matar você Vem, anjãozão Isso Truquezinho bem legal, galera Nessas salas Você consegue usar o espinho Pra dar dano no anjo Vem aqui, anjão Vem aqui Vem aqui, anjão Pisa no espinho aqui, ó O anjão tomar dano de espinho Cara Eu acho que eu nem tenho a chave do anjo liberada ainda Ele não vai dropar nada Se ele não drop... Como assim não dropar nada, rapaz? Tá de sacanagem? Beleza Vamos Eu acho que eu nem tenho a luta do Mega Satã desbloqueada Mas vou pegar, né? Vem aqui, anjão Eu não vou direto pra Dark Room Mas nem ferrando Até porque eu quero fazer boss rush Quero fazer todas essas coisas, né, cara? Bora, anjão Bora Bora, anjão Vem aqui, vem aqui Vizendo no espetinho Vizendo no espetinho Vizendo no espetinho Beleza Boa Quica no espeto Quica no espinho Quica no espinho, anjão Bora Só mais um pouquinho Boa Ai, quase que eu apanhei aqui Quase que eu apanhei aqui Boa, ganhamos Pegamos dois pedaços da chave já, hein Perfeito Bora, próximo andar Porque eu já enrolei demais nesse andar E agora tá na hora de eu meter o pé Cara, eu tenho 42 moedas Vamos doar Vamos doar o máximo que der aqui Eu quero ficar com no mínimo sete moedas Mas, ó Beleza Por que o número sete moedas? Pra ter a chance de espanhar arcade no próximo andar, galera Ó Jogadas Jogadinhas E próximo andar Let's go Enrolamos demais esse andar Mas pegamos muitos recursos, hein Eu gostei Não quero ir pra Curse Room agora, não Ó Eu não vou fazer pacto com capeta Esse daqui eu vou tentar fazer pacto com anjo, galera Aproveitar que eu já tenho os dois pedaços da chave, né Vou tentar ir anjinho nesse daqui, hein Vou tentar fazer pactinho com anjo Deve ter conquista pra fazer pacto com anjo Ó, aqui, ó Muito bom, garoto Aqui Bloodbag Apareceu no basement Muito bom Beleza 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 E mais um Boa Boa, garoto Como que eu consigo Oh, oh, oh Oh Muito perigoso agora, rapaz Que eu tô à beira da la muerte É Agora eu não posso moscar, não Agora ficou instantaneamente mais perigoso Mas que vai pra coração vermelho, se eu não me engano, desse campeão Qual é a impressão minha? É É impressão É impressão só Cara, aqui tá com cheirinho de sal, super secreta Acertei Que maravilha Que coisa boa Que coisa boa Ô, meu garoto Cara Eu vou ter que pegar a DPS depois pra agilizar essa run, cara Puta merda Beleza Beleza Muito bom, garoto Muito bom Muito tank vermante, jogo Ai Caramba, para de apanhar Estou apanhando de jeito muito bosta hoje Monster pack Vamos Rapidão Shop level 2 Mesma coisa, guarda Acabou Agora eu posso gastar Chute, infect bad luck Não lembro o que esse item faz direito Não lembro de verdade Vamos explorar o restinho no andar rapidão Cara, eu acho que eu quero ir para o boss e meter o pé Ah É tipo um É tipo um catarro É tipo um catarro Isso daqui, aqui está com cheiro de sala secreta Ali Ali no caso, na direitinha Pô, é bom esse item, cara Legal, gostei Gostão Vai ser bem eficiente para mim, cara Gostei Gostei mesmo Ó, aqui provavelmente a sala secreta Reblielski Let's go Aqui temos Nada demais Ai, na última sala, vai Explora Acaba de explorar então, vai Uh, garoto Ah, inimigos que fazem isso Eles, esse Esse catarrinho não é tão forte assim não Sabe, é bom A não ser que eu tenha uma Pega o nome Ahn, ok Ok, bagulho de bateria E ganhei um coração extra Ganhei um coração extra Vamos entrar aqui rapidão Só pra Só de zoas Só de sacanagem Beleza, uma bateria Que eu não vou poder usar Bora meter o pé Nossa, eu estou com oito minutos No segundo andar, cara Eu tenho que agilizar Essa run Se eu quiser Se eu quiser Se eu quiser fazer Boss Rush, hein, cara A não ser que eu pegue alguma coisa Que possibilite eu fazer Boss Rush Essa run não está muito favorável Eu não sei se eu entro No pacto do capeta, cara Porque não especifica nada Que eu tenho que fazer pacto Com o anjo E essa run Ela de verdade Está precisando De um pouco mais de dano Sabe Está precisando De um pouquinho mais de dano Oh Damage, ok Cara, vamos Vamos pro anjo Vamos pro anjo Vamos pro anjo Galera, vai se pagar o anjo, hein O anjo vai se pagar Confia no anjo Depois eu abro aqui Apesar que eu não vou ter tempo Pra ficar abrindo tudo assim Oh Nossa, eu só larguei o analógico Calma, calma, calma Calma, ó Respira Isso Nossa Que dano merda que eu to bem Aqui só, secreta Oh, garoto Brincando Vai tirando Irmão Vai brincaninho Oh Head of the Keeper Legal Penny Tears Muito bom Muito bom Agora o shopping Vai ser Vai ser bom Shoppingzinho Shopping então Ó Vai ser eficiente Vem, vem Abre, abre, abre Abre que eu não tenho tempo A perder agora não, hein Beleza Eu nem sabia que esse item já vinha desbloqueado no começo Nossa Cara, que legal agora o catarrinho É uma moeda, sabe Bem legal The World Oh, vou usar no próximo andar Esse andar eu já explorei um bocadinho Então vou aproveitar e vou Vou guardar pro próximo andar, hein Essa carta Achamos o boss Perfeito Perfecto, rapaz Cara, eu quero grudar uns catarrinhos em vocês Boa Ai, quase que você me atropelou Quase que você me atropelou, meu cocôzinho Vou explorar mais um pouquinho Porque eu preciso ficar um pouquinho mais forte nessa run, cara De verdade mesmo Opa, ó Ó, ó Estourou Cara, maravilha, hein Maravilha pra limpar bastante inimigos assim Oh, rapaz Let's kill Luck up Perfeito Eu gosto de sorte Opa Beleza Ó, o bom que achamos a nossa sala de item E o shopping ao mesmo tempo, hein Muito bom Ah, matei aqui o perninho Ah Respawnar com o Blue Baby Ok Oh, more options Ok, ok, ok Próximo andar Eu não vou querer fazer isso, mas Né Peguei, peguei, peguei Agora tenho mais opções Pra sala de item e tudo mais Bora, próximo andar Onze minutos Oh, Double Gemini Ó Ó O meu catarrinho vai ser bom aqui, hein Ainda mais se eu conseguir grudar no fetinho Ó Rapaz Ai Acertou Eu não vi essa lágrima Cara, eu tô ruim hoje, mano Eu tô ruim hoje, meu Deus Eu tô tomando muito dano que não era pra tomar Cheers up Próximo andar Let's go Eu tô bem ruimzinho hoje, meu Deus Beleza The World Ah Beleza Beleza Oh Rapaz Rapaz Rapaz, viu Rapaz, viu Cadê Verminho Cara, esses bichinhos que ficam pulando são bem rinzinhos Mas aqui, ó High Priestess Legal Eu consigo burstar um boss, hein Eu vou usar um boss nesse andar Aqui, vamos aumentar nossa chance de pacto Temos um arcade nesse andar Eu quero usar o arcade? Depende do shop Depende do que eu tiver no shop, cara O shop vai responder a minha pergunta se eu quero usar esse arcade E provavelmente vamos ter pacto com o anjo agora, hein Possivelmente Ah, cara Eu tô precisando de mais sorte Eu tô precisando de mais sorte, cara Pra grudar mais catarrinhos Aqui temos Oh, peixes Peixes Muito bom O peixes aumenta a nossa tears E tears As lágrimas significam de peixe, né Então, quanto mais lágrimas Mais EPS eu dou Então, perfeito Beleza Aqui no shopping Entramos Eu não quero bugobombs, não, mano Eu não quero, não Ah, que eu quero esse item Eu não quero, não Oh, cara Eu tenho a cabeça do keeper Provavelmente o dinheiro não vai ser falta Pra eu ter que ir no arcade Gastar um tempão lá Ah, e tudo mais Sabe Eu acho que eu consigo Eu acho que eu consigo não ir pro arcade Digamos assim Beleza Ó Eu acho que eu consigo não ir pro arcade E ainda E ainda ficar numa situação boa Na hora Olha o campeãozinho Olha o campeãozinho Sabe o campeãozinho Ai, isso aí é Isso aí é até chatinha Mas tranquilo Tranquilo Eu tô com DPS Meu DPS não tá maravilhoso? Ai, caramba Que escolha errada que eu fiz Pra desviar ali Uma pílula A pílula é uma Tears down Horrível Nojenta Nojenta, cara Nossa Eu apanhei De graça Beleza Ganhamos aqui Não vamos pegar perfeição Porque, né Tá apanhando Aumentou nossas Tears Perfeito Rosary Eu vou pegar a Rosary, né Aumentou as Tears Eu não sabia disso Oh, legal Próximo andar Pô, Rosary no meu tempo lá Não aumentava Tears, não Pô, gostei Temos aqui Ih, não Ih, não Pô, muito bom Cara Meu DPS não tá ruim Só não tá maravilhoso Só não está maravilhoso Sabe Mas não tá ruim Dá pra eu ganhar Dessa Dessa run Assim Uma barriga ainda Beleza Cara Mucoses tá Mucoses aqui Tá fazendo a boa Pra gente Tá De verdade, cara Tô gostando de ver Esse item Não Presta atenção Cara Eu tô muito ruim hoje Eu tô muito ruim hoje Meu Deus De verdade mesmo Nossa, cara Hoje eu não tô bom não Pra jogar Meu Deus Sabe quando você Simplesmente não desvia direito Então Olha isso Olha isso Que dano merda Que eu tomei Pô, já não faz Mais flangos Como antigamente Nossa, eu tô muito Ruizinho hoje Minha habilidade Hoje Tá deixando Tá deixando A desejar Beleza Explodiu A sala secreta Tá com cheiro De ser ali Tá com cheirinho De sala secreta Aquela sala ali Beleza O coração espiritual Nossa Mas tá com cheirinho Vamos abrir aqui Cara Quando eu farejo A sala secreta Não tem como Não tem como Rapaz Aumentar nossa chance De pacto Rapidão Rebels Vai que spawn No Magic Mushroom Também Eu nem sei Se tá liberado Aí no Magic Mushroom Depois do pacto Eu vou querer voltar Aqui Seu tiba É pacto com anjo Claro Porque Se eu não me engano Esse capetinha Ele aumenta A chance de pacto Com capeta Eu não quero capeta Eu não quero capeta Beleza Beleza Ótimo É Eu vou querer brincar Aqui sim Cara Tô precisando De um pouquinho Mais de recursos Até porque Eu não sei Se eu consigo Chegar a tempo No Boss Rush Infelizmente Oh A ganância Oh A ganância Oh A ganância Cara Não sei Se eu chego A tempo Infelizmente Eu acho Que é bom A gente Givear o Boss Rush E deixar Pra outra Outra oportunidade Porque Assim Não sei se eu consigo Chegar a tempo Com essa run Eu teria que pegar Alguma coisa Bem Teria que pegar Alguma coisinha Bem Boa Sabe Do Boss Do Boss Do Explosive Diarrhea Eu teria que deixar Essa sala de item Ó Primeiro passo Deixar a sala de item Segundo passo Talvez bombardear Algumas salas No próximo andar É Vamos pro Boss Eu decido Daqui a pouco Eu decido Daqui a pouco Se eu vou fazer isso Cara Eu ainda vou decidir Nossa Mas eu tô muito ruim Eu estou Horroroso Hoje Vai fora Capetinha Little Lock Little Lock Não É o Lock Little Lock É o familiar Pô É dano Vai Próximo andar Vambora Vamos deixar Essa sala de item Pra trás Vai que eu consigo Vai que eu consigo Aqui temos Uma Explosive Diarrhea Eu posso usar Friends to the end Ok Eu posso usar Explosive Diarrhea Cara Mascara de Sassar Secreto Também Ó Caixão de pacto Rapidão E mano Se eu achar o Boss Eu vou Nossa Eu só vou ir Explosive Diarrhea E eu tomei minha própria Bomba Que gostoso Para de apanhar Para de apanhar Meu rapaz Steam sale Espero não ser tarde demais Pra usar Beleza Vamos o mais rápido Que eu consigo Agora E é claro É no último lugar Que eu vou Que é o caminho Certo Dois minutos Galera Não Um minuto e meio Um minuto e meio Galera Será que dá Eu acho Eu to achando Que não Mas Vamos ver Mano Eu abri a sala Para Para ir Para não ir Um Bagger Mano Pior que eu to achando Que não dá mesmo Não vai dar não Cara Vou ter que brincar No capetinha Vou ter que Vou ter que pegar um pouquinho Mais de recurso Cara Até porque essa run Pode ser perigosa Se eu não pegar Porque eu To jogando com a bunda Hoje Estou jogando Com a bunda Aí Eu não me ajudo Né Não Cara Eu não vou nem Conseguir achar O boss No tempo Certo Nem mesmo Achar o boss Tchim 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 Aí ó Caminho Sem saída Tchim 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 Caminho Caminho Sem saída Que delícia É Galera Eu já Eu já me decidi Eu não vou Não vou atrás Do Boss Rush Nessa run Não Até porque Nem tem como Mais Eu não Eu demorei demais Cara Ah uma seringa Claro Uma seringa Bora Eu demorei demais Cara Eu não Não fui eu Que decidi Digamos assim Foi o jogo O jogo falou Opa Demorou demais Moscou hein Moscoulio Moscoulio Achamos o boss Mas já era o tempo Vamos então tentar Ganhar um pouquinho Mais de recurso Naquele 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 Space Ali É Agora não dá mais Para fazer Essa jogada Assim Infelizmente Não dá Mais Vamos brincar Vamos brincar nos Três Né Esperanto Range Luckdown Ok Beleza Vamos aproveitar Né Opa Dogfood Mag Liberamos a mag The tank Challenge 10 Armou Desbloqueamos Coisas Legal Conseguimos Escato Escato Provavelmente Tem Archimedes Nisso Blockpick Ok Gosto Vamos dormir Vamos dormir Rapidão Na cama Eu acho Que deve ter Archimedes Também Para dormir Mas claro Que tem Claro Que tem Rapaz Ainda vamos Desbloquear Bastante Coisa Opa Bíblia Tem Archimedes Matar Mãe Com a Bíblia Isso Eu tenho Certeza Galera Isso Eu tenho Certeza Que tem Muito Bom Galera Muito Bom Vamos Conseguir Fazer Esse Archimedes Já A gente Chega Aqui E Pim 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 Halo Aí Pacto Capeta Cara Vamos de Capeta Agora De Verdade Na Verdade Deixa Eu Pensar Próximo Andar Eu Vou Ter 100% De Chance De Pacto Não Cara Não Vamos No Capeta Não Não Vamos No Capeta Não Vamos 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 No Anjo Assim A gente Vai Pra Catedral Assim A gente Vai Pra Catedral Olha Olha Eu tenho Um Hermite Posso Vim Aqui Teleportar Ótimo E Eu Vou Usar O Eu Vou Usar A Bíblia No Coração Da Mãe Vou Utilizar No Coração Da Mamãe Vai Ser Muito Bom É Minha Run Não Tá Ela O Melhor Recurso Dela É a Minha Vida Que Eu Tenho Bastante Mano Não Eu Tenho 24% De Chance De Pacto Se Eu Consegui Garantir Que Eu Não Tenha Pacto Nesse Andar Seria Uma Coisa Boa Hein Eu Acho Que Eu Vou Fazer A Jogada Ó Galera Mira Na Jogada Como Pra Eu Ir Pro Próximo Andar Eu Teria Que Não Ter O Pacto Com Certeza Nesse Andar Eu Acho Que Eu Vou Apanhar Tanto Nesse Andar De Forma Consciente Pra Eu Conseguir Pra Eu Conseguir Tomar Dano De Coração Vermelho No Boss Pra Eu Garantir Que Eu Tenha Pacto No Próximo Andar Ó É Uma Jogada Hein Galera É Literalmente Uma Jogada É Uma Jogada Boa Ainda Pra Garantir Que A A Catedral Pra Que A Nossa Rana Acabe Nossa Senhora Que Sala Chata Isso Ali É Chata Pra Tentar Garantir Que Eu Não Tentar Garantir O Pacto Do Próximo Andar Hein Acho Que É Nossa Melhor Jogada Na Verdade O Problema É Que Eu Teria Que Pegar Algum Coração Espiritual Nesse Andar Também Pra Pelo menos Eu Proteger No Próximo Andar Também Não Adianta Nada Eu Só Proteger Aqui E Chegar No Próximo Andar E Tomar Dano De Coração Vermelho Aí Também Não Adianta Muito Não The Virus Nice Little Bag Olha Desbloqueamos Mais Coisas Vai Brincando Meu Garoto Beleza Aqui Tá Com Cara De Cessar Secreto De Verdade Não É Mas Não É Mas Tava Tinha Tinha Cara De Cessar Secreta Tinha Opa Liguei O Ataque Ótimo Tem Mais Aqui Acabou Nossa Jogo Cadê O Boss Cadê O Bossinho Daqui Joguinho Joguinho Bora Cadê O Boss Nossa Salinhas Bem Chatas Eu Tenho Pouca Bomba Então Não Vou Ficar Bombardeando Meu Caminho Não Porque Nem Muita Bomba Para Gastar Não Cara Eu Tenho Que Tomar Muito Dano Eu Tenho Que Tomar Muito Dano Cara Aqui Tá Com Cara Cessar Super Secreto Tem Corazão Vermelho Você Vamos Começar Vai Talvez Eu Não Consiga Nossa Talvez Eu Não Consiga Tomar Dano De Coração Vermelho Aqui Ah Não Consigo Sim Consigo Sim Consigo Sim Calma Puta Eu Não Vou Conseguir Calma Eu Tenho Que Na Moralzinha Tomar Um Dano Por Bicho Perfeito E Morreu Pronto Perdi O Pacto HP Ok Próximo andar Let's go E deu certo Nossa tática Galera Não tivemos O pacto Nesse andar Muito bom Agora Temos cerca De 48 Mais 20 Temos cerca De 70% De chance De pacto E conseguimos Aumentar Essa chance Ainda Conseguimos Deixar Essa chance Maior Ainda Se a gente Achar Só Secreto Então Vai ser Uma coisa Boa Vai ser Coisa Jogadinha De qualidade Essa aí Que eu fiz Confia Só confia Que foi bom Foi bom Vai valer a pena Essa jogada Agora eu gostaria De verdade De chegar no coração Logo Queria ficar Enrolando Procurando Caminho errado Sabe Gostaria de dar Sorte de rápido Porque nesse andar Não vai ter Muitos recursos A não ser A sala secreta Que é uma coisa Que eu gostaria De achar Mas Tirando ela Não tem mais nada Pra mim Justice Olha eu tô achando Que eu acertei O caminho Tô achando Que é pra cá Garoto Quase que eu apanhei Aqui Eu vou procurar A sala secreta Eu vou Eu vou Pra casa Agora eu vou Pararatim Pararatim Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou O cara tá com o cheiro De ser aqui Acertei 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 É muito fácil Oh Wave guy Fire hate Speed Distorts the screen Oh Ah mas é Tears up Ah é um item ativo Cara eu acho que eu nunca Peguei esse item Eu acho que eu nunca Peguei esse item Eu vou fazer o seguinte Como a bíblia vai ser inútil Depois do Depois do coração da mãe Mas o pacto Não vai tá aberto O pacto fecha Eu não vou poder fazer isso Bah Ih morreu O pacto fecha Eu não tenho Eu não tenho esse Eu não tenho esse luxo Sabe De De voltar lá e pegar Boa Transcendência Challenge 6 Solar Solar System É um challenge muito legal Ele desbloqueia uma Bethany Desbloqueamos a Bethany Galera Desbloqueamos a Bethany O pior Sempre é o pior né O pior é que tem Uma energiazinha Eu conseguiria voltar Como Blue Baby Nessa run Ó Escuta a jogada galera Escuta a jogada Eu de verdade Conseguiria voltar Como Blue Baby Na run E Por um acaso Se Eu matar O Isaac Com o Blue Baby Eu desbloqueio O D6 Com o Isaac É Eu desbloqueio O D6 Com o Isaac Galera É uma jogada Real Será que vale a pena Eu fazer Não sei Não decidi ainda Se eu for fazer Essa jogada Nossa Que salão horrível Se eu for Fazer essa jogada Eu vou ter que Me matar Com 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 Lázaros E Depois Me matar Com o Blue Baby Eu gostaria De ter mais Corações espirituais Para fazer Esse tipo de jogada Sabe Não é uma jogada Muito confortável Até porque Faz tempo Que eu não enfrento O Isaac E hoje Minha habilidade Não está muito boa Bora Abre E hoje Minha habilidade Não está muito boa Vocês podem ver Né Nossa Que sala Cara Que sala ruim Nossa Que salinha ruim Cara De fazer Apanha Vai 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 Já decidi Nessa jogada Eu já Eu já Me convenci Dessa jogada Ai Isso é uma bosta Mas eu preciso De coração espiritual Pelo menos Um ou dois Sabe Só para eu ficar Mais confortável Na luta Bora Joguinho Tem uns Fogos espirituais Ali Eu vou Eu vou tentar pegar Eu vou De verdade Tentar pegar Ai cara Eu estou com Mal pressentimento Dessa jogada Eu estou com Mal pressentimento Dessa jogada Cara Sabe Eu estou achando Que é uma jogada Muito arriscada Para fazer Ou achamos 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 aqui Vamos explorar O restinho Então Para tentar pegar Um coraçãozinho Espiritual Tentar pegar Alguma coisinha Assim Aqui Rebleelski Umzinho Umzinho Pelo menos Umzinho Ainda não Hein Aí Ainda não Aí Ainda não Vem aqui Vem aqui Deixa eu Encostar em vocês Aqui Beleza Nossa senhora Estou encostando Aqui Vem aqui Vem aqui Beleza Cara Eu não estou Com bom pressentimento Eu não estou Com bom pressentimento Não Com essa jogada Cara Eu estou Um pouquinho Tenso Com essa jogada Eu posso Enfiar na bunda Um Archimedes Agora Mas Será que vale A pena o risco Será Será que vai valer A pena o risco Espero que sim Rebleelski Um coração espiritual João Ai 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 Ó Eu vou ter De seis hits No Aise É só prestar atenção Que eu acho Que eu consigo sim É só eu prestar atenção Que dá Nossa senhora Eu sou a velocidade Onde que é a sala secreta Vamos tentar achar também Vamos tentar achar também Cara Tentar fazer a jogada De forma boa Não Não de qualquer jeito Não de qualquer jeito Sai fora rapaz É agora Não posso mais Não posso mais ficar apanhando Não quero renascer Nessa sala Mas olha que tanto faz Que sala que eu renasço Tanto faz Vem pra cá Beleza Vamos usar a bíblia aqui Até porque Se eu usar no Aise É que eu morro Infelizmente Se eu usar a bíblia no Aise Eu faleço Nossa que fantasminha Stankers Realmente Ó Que fantasminha Stankers Ai jogo Ah me dá um coração espiritual Por favor Joguinho Por favor Beleza Vamos morrer aqui Pronto Morremos Aumentou nosso dano Beleza Olha Eu posso morrer ali Naquela sala Eu tenho uma sala de sacrifício Eu tenho uma sala Um coração espiritual Eu tenho uma sala de sacrifício Aqui Hum Eu não tenho muito coração Vermelho no chão Cara Puts Última sala Eu não tenho muito coração Vermelho Cara Se eu tivesse Puts Eu soubesse Que tinha uma sala de sacrifício Aqui Se eu soubesse Mas não vamos chorar Sobre o leite derramado não Agora já foi Vamos fazer a jogada Vamos virar o Blue Baby Imba 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 Agora O que a gente faz agora Ai 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 Cara Onde está a sala secreta A sala secreta Possivelmente aqui Errei Ah Será que está ali Nossa Não Não está aqui não Onde está a sala secreta Aqui Aqui então Não No outro lado Ele não podia ser Nossa Cara Aqui então Nossa Nossa Senhora Oh Não Deu bom a jogada Já galera Deu bom a jogada Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Eu vou voltar Como o Blue Baby Beleza Um coração Ótimo Perfeito Oh Ah mas Tá bom Beleza Agora vamos nos matar Beleza Um coração espiritual Agora estamos de Blue Baby Estamos de Blue Baby Oficialmente somos o Blue Baby Agora vamos matar o Isaac Depois eu faço essa jogada Galera Depois eu faço essa jogada Vai dar bom Vai dar bom galera Nossa Já deu bom na verdade Agora eu venho aqui Ó Pego aqui Pego HP vezes 3 Olha o tanto de HP que eu tenho Vai Agora sim Agora eu gostei Valeu a pena hein galera Não aperta um item de espaço Pelo amor de Deus Tira até o dedo de cima Nossa faz tempo que eu não enfrento o Isaac Real mesmo Cara meu DPS tem um bicho O meu DPS não tá bom Pãozinho Bom que eu tenho veneninho Veneninho é bom É só hein É só hein É só hein É só hein Sai fora Isaac Sai fora Isaac Sai fora Isaac Ah mano Eu tô me dando à toa Eu vou tentar ir pra Dark Room Depois galera Depois dessa run Depois dessa run não Depois dessa Dessa luta Beleza 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 Veneninho pra dar um DPS Cara eu não tô forte mesmo Me desculpa Me desculpa Mas eu não tô forte Na sua run Cara Vamos desbloquear o D6 Logo agora galera Caramba Perfeito Adorei Adorei Nem temos o Blue Baby Ainda já vamos desbloquear o D6 Com o Isaac Muito bom Ganhamos Agora vamos pro Dark Room Vamos pro Dark Room Galera Agora É tentar desbloquear mais coisas Mas eu não sei se vai dar não Porque eu vou Possivelmente Eu vou ter que brincar bastante Aqui pra E como o Dark Room é mais difícil Talvez eu não consiga Não consiga ficar bem E já lutamos com o Anjo Isso ia ser muito bom Poder lutar com o Mega Satã Ia ser muito bom Poder lutar com o Mega Satã Sabe De primeira Bora Isso aqui é seguro D6 Galera Nossa Muito bom Temos a luta do Mega Satã Galera Temos a luta do Mega Satã Uh Rotten Baby Cara Rotten Baby Ah Vamos pegar o Monster's Manual Vamos pegar o Book Abelial Pegamos o Bookworm Pegamos o Ceremonial Robes Agora temos um Book Abelial Pelo menos Temos um livro Temos um livro de Belial Pelo menos Galera Agora nosso dano Tá bem melhor E temos um Rotten Baby Também pra carregar Nossa Run Perfeito Cara E vamos pro Mega Satã Uh O ruim é que eu não faço ideia De quanto dividendo eu tenho Porque eu não contei Porque eu não contei Mas ó A Índia tá forte Real mesmo Estamos fortes Estamos bem mais fortes Que no andar passado Digamos assim Vai, 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 vai Boa Mais um, mais um Mais um Boa Cadê os baús, jogo? Cadê o baú, baú, baú Aê Cadê o baúzinho, joguinho? Tá ali Dá ali, baú Tá aí, Rotten Baby Faz a boa aí, mano Faz a boa que você Que é o carregador Aqui da Run Você quer o Carry? Nossa Cara, eu adoraria Achar o boss logo Pra ir pro Mega Satã logo Sabe? Pra não ficar O ruim é que eu tenho Que guardar o livro De Belial Pro Mega Satã Só que eu vou ter Que usar no Delemb Também Então eu não posso Explorar o andar inteiro Antes de ir pro Delemb Não, próximo mesmo Opa Chifudinho Ok É boss de primeiro andar Cara Boss de primeiro andar São dois São dois Mas é boss de primeiro andar Não é pra ser difícil aqui, não Beleza Dinheiro Ok Uh Que hora toma Beleza Nossa Tá fácil Tá fácil Tá fácil Mas caminho errado Spawna um itenzinho Pra mim, jogo Bora Spawna aquele item gostoso Spawna aquele pauzinho delicioso Pra mim Aqui temos Nossa Cheio de capeta O bom é a minha vela A minha vela Tá aumentando meu DPS A cada sala Que eu faço Sem apanhar Eu esqueci Ah, perdi Perdi Mano, aqueles inimigos São meu counter Não tem como, cara Eu sempre apanho Nessa porcaria de inimigo Nossa Aquelas As mosquinhas Que ficam com brimstone Elas são meu counter pessoal Não tem como Eu sempre apanho nelas Putz Eu tenho que estacar de novo Agora meu Para de apanhar Por favor Achamos o boss Ai, cara Nossa Salinha ruim Salinha ruimzinha, hein Nove vidas Pra mim Mano, eu não vou pegar nove vidas não Senão eu vou ficar com um coração só Vai ter um munic Bora boss Usamos o boca abelial Pra ficar com dano Perfeito Ótimo Beleza Vai na moralzinha Vai na moralzinha Na moralzinha Pega a distância Beleza Vai no corpinho primeiro Beleza Tamo indo Corpinho Corpinho morreu Ai, quase que eu apanhei aqui Beleza Ganhamos Victory Lap Não Uh Rapaz Mega Satan Cara Mega Satan Cara Nem tô acreditando Nem desbloqueamos O Mega Satan Ainda Não sei como é que tava Não sei como é que tava ali A luta dele E vamos lá agora Ou vamos explorar o restinho do andar Pra tentar pegar alguma coisa extra E aí O que será que a gente faz? Explorar? Pra tentar até aumentar nosso DPS, né? Na luta do Mega Satan Ou Ir direto Tem benefícios nas duas Nas duas coisas, hein? Ainda tô decidindo qual que eu vou querer Porque Querendo ou não A minha velhinha Quanto mais salas eu fizer Melhor Speed up Cheers down Horroroso Nossa Nossa, cara Nem uma Cheers Cara, eu acho que eu vou explorar um pouquinho sim Oh Me arrependi Me arrependi, cara Me arrependi De verdade Essa Nessa daqui Tomo logo Matei o cavalo Beleza Beleza Ah, tá muito bem Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo 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 Nossa Morte 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 Maneiro Aí, mano Oh Oh Legal 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 Gostei Gostei mesmo Ah Absorvente Ah, cara Dá muito em bom pra mim Joguinho Bora Bora Joguinho Oh Apanhei Cara Perdi todas as minhas Tires que eu tava destacando Nossa Apanhei Pelo Deixo Merda Desse Cara Tem um Isaaczinho Ahahahah Tem um Isaaczinho Aqui Ei Esse Vai ser bom Vai ser bom Esse trinquete É bom Por quê? Porque eu vou usar o Bukobelial Na minha Nossa Eu vou usar o Bukobelial Quando chegar na luta Do Mega Satã E eu não vou carregar ele No meio da luta Então Aqui eu tenho que Zapar Pra desloquear o Forgotten Cara Eu acho que já tá na hora De eu ir Tô só apanhando Não tô ganhando Tantos recursos Assim Cara Eu só vou Eu só vou agora Eu só vou agora Vai dar bom Vai dar bom Eu acho que eu tô Forte o suficiente Pra isso Calma aí Esse daqui é pelo andar? For the floor Opa A gente ganhou um familiar No andar Ótimo Terra Toma Um Tiny Toma Quer dizer Agora a gente usa aqui Let's go Rapaz Luta de Mega Satã Vai ser a primeira luta Do Mega Satã No save Primeirinha Primeirinha Beleza Vai na moral Eu tomei o Bristone Eu não vi que ele tava carregando o Bristone Cara Mas caramba Mano Parou 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 de apanhar Chegou 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 A luta No Mega Satã É comprida Presta atenção Pra não apanhar de novo Até porque Eu não faço ideia De quanto de vida Eu tenho Eu não faço ideia De verdade Se eu tô com muita vida Se eu tô com pouca vida Não faço ideia Beleza Sobre controle Já fiz essa luta Muitas vezes Sobre controle Vai na moralzinha Que dá pra ganhar É só não se afobar Ai Aqui eu tive que passar Num veneninho Sem se afobar Ai Apanhei Nossa Para Apanhar Eu tô falando Que hoje eu tô Um porcaria Eu tô falando Que hoje eu tô Um bosta Eu tô falando Pra vocês Vocês não estão Acreditando em mim Mano Até spawnou Esse bicho aqui Até spawnou Miniboss Aqui no bagulho Beleza Anjão Dois anjos Um já era Boa E outro também Já era aqui Rapaz Outro já faleceu Para de apanhar Por favor Beleza Cha-cha Ra-ra-ra-ra-ra-ra Cha-cha-ra Chegou né Boa Primeira fase Concluída Beleza Agora é a fase Mais tranquilinha Dele É só ir na moral que a gente ganha. Como eu falei, é só ir na moral. Coisa que eu não estou fazendo. Coisa que eu não estou fazendo. Vai na moral. Aí começa a rachar e... Beleza, beleza. Estamos indo bem. Rapaz, eu... Não, mano. Cara, essa run era para ter acabado faz tempo já, hein? Mano. Ai, caramba. Bolas, mano. Beleza. Morre, Mega Satan. Por favor. Morre aí, irmãozinho. Morre aí, garotinho. Morre aí, menininho. Ai, já chegou. Já acabou. Cara, para de amanhã, cara. Eu estou apanhando demais. Eu estou com medo. Eu estou com medo de morrer, cara. Mano, eu não estou bom para desviar hoje. Ganhamos. O Delirium. O Delirium, né? Aí já é demais. Cara, desbloqueamos muita coisa. Desbloqueamos muita coisa nessa run, galera. Eu desbloquei o Apolion. Eu desbloqueei o Apolion. Antes de desbloquear a porcaria do Blue Baby, eu desbloqueei o Apolion, galera. Vai brincando. Vai tirando, garoto. Agora vamos fazer um desafio rapidinho? Um Pit Blop. High Brown. Vamos fazer o 2, né? Vamos na ordem. Vamos fazer o High Brown. Qual que é o desafio que é esse? Ah, eu sou o Cocô. Sou o Mijinho. Eu tenho que ir até a mãe. É, facinho. Facinho, ó. Pim, virou Cocô. Vocês viraram Cocôs. Eu tenho Petify Poop. Nossa, eu tenho Petify Poop. Cara, se eu pegar qualquer item. Se eu pegar Unicorn Stump, acabou a run. Acabou. Ah, mas não tem sala de item, né? Não tem. É, mano. Ok. Faz o seguinte. Toma. É, vamos usar o poder da run, né, cara? O poder da run aqui é... Olha, muito bom. Porque eu vou ganhar um Kibamit. Eu vou querer ir pro pacto? Não sei. Provavelmente sim. Só pra ver, né? Já que essa run é curta, a gente tenta fazer rapidinho. E, né, infelizmente, nessa run não tem... Não vai ter... Como é que é o nome? Não vai ter sala de item. Infelizmente. Então, vamos tentar pegar os recursos de outro jeito. Cursed Eye. E aí? Não. Ah, eu tô com a minha cadência de tiro. Tá muito boa pra eu pegar um Cursed Eye. Tá muito boa. É, Bleski. The Virus. Legal. Opa. Magic 8 Balls. Perfeito. The Virus Poison Touch. Gostei, 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 hein? Gostei, gostei. Gostaria de mais um centavo também, Ju. Por favor. É, Bleski. Obrigado. Porque aí tem a chance de spawnar um arcade no próximo andar. Pode ser uma boa. Eu usar o Shop como... Como forma de... De ganhar recursos. Bora. Vamos acelerar que essas runs de desafio são bem... São pra ser rapidinhas mesmo. Então, ao menos, essas do começo, né? Vamos quebrar aqui rapidinho. Aproveitar. Essas runs de desafio são pra ser rapidinhas mesmo. Essas do começo, claro. Ih, há mais uma Tented Rock aqui, rapaz. Que coisa boa. Eu gostaria de um pouquinho de dano. De verdade mesmo. Né? Um pouquinho mais de dano. Ficar danado. A sala secreta provavelmente é aqui. Tá voltando um pouco. Ai! Tomei a explosão de graça. Um arcade. Perfeito. Perfeito, garoto. O que eu falei do arcade? Muito bom. Tchututu. Tchacharurara. Aqui temos. Tchutu. Vambora, garoto. Vambora. Good bag. Ok. Aceito. Aceito de bom grado, hein? Vamos usar a nossa chave que eu não tenho. Ah, eu não tenho chave. Eu não tenho chave, cara. Dio no revo. Dio no revo, rapaz. Aqui tá com um cheirinho. Ó. Conhece cheirinho, galera? Cheirinho de sala super secreta Acertei Look up, boa Experimental peel, range Ah, range dá um machuca Range dá um machuca nessa run Shot speed up e speed up Não foi tão ruim assim Ó, ele está bem rápido até Eu vou tentar ir pro pack Sim É porque meu... Vai, vira cocô Eles não viraram cocô Ah, é considerado do boss Isso daqui Achei que eles iam virar cocôzinhos Beleza, tem uma bomba Faz tempo que eu não enfrento o rault Stone Sai da moral Sai da moral que o rault não é um boss difícil Beleza Nossa, deu um daninho orbital nele ali Que foi gostoso, hein Pentagrama, ótimo Aqui temos Monsters Manual Deixa eu pensar Será que compensa? Pegar dois livros? Compensa Opa Compensa Opa Compensa sim Quem familiar Que familiar temos aqui Só que eu vou levar o livro de Belial comigo, né O livro de Belial é melhor Próximo andar? Próximo andar Bora Não vou me enrolar não Próximo andar Até porque o livro de Belial aumenta a nossa chance de pacto também, né Nossa O dano que eu tenho? Tudo isso de dano, cara? Eu vou atacar tudo isso de dano? Aqui Minha razinha aqui, ó Cubículo de carne Ai, cara Não encosta os bichos Apesar que eu transformo eles em cocô Eu não quero encostar nos bichos Beleza É, se eu encostar em um Eu vou tentar encostar em vários ao mesmo tempo Nossa Essa sala eu gostaria Gostaria do quê? Pronto Acabou Essa bomba aqui Deu bom, cara Eu tô com butt bombs também Gastei minha única bomba que eu tinha Valeu a pena? Valeu Valeu sim Ótimo Temos uma chave pro shopping Aqui vale a pena, hein Aqui vale a pena, hein Fora Sai fora Sai Fora Mano Quando eu uso o livro de Belial O dano aumenta muito, cara Muito bom Aqui temos Não quero Uh, não quero Light light Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Pode me ajudar, cara Pode me ajudar Bora Próximo andar Tá na hora já, hein Não tenho pra aumentar Nossa chance de pacto Mas já tá aumentada Com o livro de Belial Pelo menos Cara, eu gosto do night light, hein Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Ele gosta Tá bom Ele gosta Que legal Nada de bom Pra cá Sala secreta Provavelmente ali Ah, sala secreta Provavelmente ali em cima O que isso daqui faz? Uh, status, effect, apply to enemies Quero não Quero não Os, os Os efeitos dos inimigos Duram o dobro do tempo Sabe Megamon Ele é puro aço Megamon Ai Para de brincar Ai, ai, ai Para de usar o Cube of Meat É, uso Nossa, night light nele Temos chance de pacto Temos pacto, hein Temos pacto Vambora E ganhamos Um Uh, gostei Próximo andar Darkman E marca Ou seja Mais DPS E recursos Perfeito E ainda temos My Ampers Pra lento da mãe Qualquer coisa Cara, aqui Tá com cheirinho De sala secreta Cheirinho De sala secreta Que cheirinho De sala secreta Que cheirinho De sala secreta HP Talvez eu queira Patente Do rock Bem ali Uma pedra Marcada Justo ali Galera Ó Será que eu gasto Duas chaves? Não tem um sala de item Eu vou gastar Duas chaves Ou uma bomba Vou gastar Duas chaves Um três Enrola Todos os pickups Calma aí Cadê a Tentro Aqui Rebliowski Ótimo Ahn Mamamamam Aqui fechou? Aqui fechou Vou ter que gastar Outra bomba Não vou fazer Essa sala não Não vou fazer Essa sala mesmo Bora Não farei Essa sala Eu tava esperando Pra usar O livro de Belial Naquela sala Mas não vou fazer Essa sala não Ah Sai fora Logo Fechou Vai Dark Ban Faz a boa Meu garotinho Faz a boa Menininho Cozinhos Aqui Aqui E essa Ruta Uma merda Ahn 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 Restock Adoraria Mas não Bíblia Nossa Bookworm Bookworm Conseguiria Oh Uma arcade Putz Agora tem A jogada Agora temos A jogada Queria A bíblia Queria De verdade A bíblia E a real Não pra matar A mãe Mas Ah cara Não preciso Disso Bota só mais Dois andares Pra acabar A run A run Já vai acabar Logo Bora Eu acho Que não Compensa Eu ficar Nossa Tirando Leite De pedra Sabe Pra Tentar Pegar Alguma Coisa Sauron Não precisa Ser tão Forte Pra eu Ganhar Até porque Eu já Tô Com força Suficiente Pra ganhar Sauron Já estou Pode Não Parecer Mas Se eu Usar O livro De Belial Nos Chefes Eu Vou Ficar Eu Consigo Ganhar Fácil Consigo Mesmo Beleza Ela só Tá Meio Tô Com pouco Alcance Mas Ok Beleza Aqui Temos Flat Penny Não Quero Não tenho Por que Eu pegar Flat Penny Já que Eu não Tenho Tanta Eu não Preciso Chaves Digamos Assim A não Ser Que eu Pegue A Calda Do Gup Não Vai Fazer Tanta Diferença Pegar Muitas Chaves Beleza Aqui Temos Fistula Ó DPS Olha o DPS Com o livro De Belial Cara Que diferença Ah Sai fora Olha Ah Ai Para de apanhar Para de apanhar Cara Vai lá Dark Ban Faz a boa Irmãozinho Mais dano Perfeito Coração negro Dois corações negros Perfeito Próximo andar Estamos quase acabando o desafio Tô gostando de ver E vamos usar Nossa Ampers Na mãe Né Aqui Esses inimiguinhos São bem chatinhos E o Mamite Cubículo de carne Eu posso Estar Destreinado Eu posso Não estar Treinado Para usar Mas Aquela habilidade Que a gente Nunca esquece Como usar É o andar XL Não Não sei Por que Eu achei Que era o andar XL Ah Tá cheio de verminho Aqui Rapaz Ótimo Para a esquerdinha Shop Ótimo Temos PHD Mas Com certeza Something's wrong Pílula Bosta Né Aumentar Nossa chance De impacto Rapidão Que vai ser Último impacto Que a gente vai usar Aqui temos Uma The Fool Nossa Ah valeu a pena Eu ter me matado Com o coração negro Foi super rapidinho Pá chamo o boss Já hein Agora eu já vou Meter o pé Que eu vou tentar Fazer essa run Mais rapidinho Cara Não tem por que Eu ficar enrolando Mais essa run Aqui temos The Cage Boss Boss Difícil hein Boss Relativamente Difícil É claro Ele é difícil Mas não é complicado Então Beleza Não apanha Só porque eu falei Que é difícil Não quer dizer Que você possa apanhar Claro com isso Beleza Tchum E morreu Mais DPS Perfeito Adoro Adoro DPS Ah eu já estou No cap das Tears Com certeza Little Brimstone Rapaz Com toda certeza Eu pego Little Brimstone Se a run Já não estava Encaminhada Ela está mais ainda Agora Little Brimstone Little Brimstone Tomara que eu tenha acertado Cara A impressão minha O Little Brimstone Está fraquinho Acho que é só impressão Acho que é só impressão Eles não teriam Nerfado o Little Brimstone Eles não teriam Nerfado Eles não fariam isso Eles não nerfariam o Little Brimstone Por que Por que Por que Eles nerfariam o Little Brimstone Olha o Dekuban Eu ia falar boa Mas Eles deixaram Desejado Dekuban Ah não Little Brimstone Está bom Está bom Está bom sim Salve de boas Deu Ah Está usável Não sei se está Está nerfada ou não Mas Está usável Está usável Está bom Está bom Vamos sim Vamos reclamar Não Perfeito Perfeito Little Brimstone Perfeito Meu parceirinho Ah mano Ó Em comparação com a Rua passada Eu estou apanhando De forma menos Bosta Não que A Rua passada Seja parâmetro Para alguma coisa Até porque Eu apanhei Que nem um Condenado Na Rua passada Eu apanhei Que nem um Zerruela Na Rua passada Nossa senhora Cara Que salinha chata Que salinha chata Unilda Vamos lá Para baixo Não é o boss Putz 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 Eu fui tentar Abrir a porta Eu só fiz merda Ah Eu posso usar bombas Já está acabando mesmo Rapaz Cara Para Parou Chegou 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 Tomado Idiota Chegou Chegou Eita Eita Morreu Morreu Acabou O que temos Para a esquerdinha Temos Cara Cadê o boss Que andar imenso Achamos Ah Essas mosquinhas Dá para fazer Sabe Ia transformar em cocô Mas nem deu Ia transformar em merdinha Mas nem deu Uma bomba por duas Com certeza vale Será que a sala A sala super secreta Provavelmente é ali Naquela sala Provavelmente Vamos abrir Vai que tem alguma coisa Vai que tem um Godhead Me esperando Não é aqui não Não pode ser Bobão Ô bobão Beleza Empress E Bugabillial Pronto Nossa All done Ah não Uma campeã Cara Para Parou 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 Que não foi gostoso Esse dano Que eu tomei não Isaac Não foi gostoso Esse dano Eu não lembro Se a mãe campeã Dar dano de contato Mas eu não quero descobrir Talvez eu descubra Ah não sei se eu quero descobrir É campeã né cara Se eu tomar dano Eu tomo dano sim De contato Eu tomo dano sim Descobri Pronto E morreu E morreu Pronto De que que desbloqueamos Nessa run Eera Uh Gostei Gostoso E bem Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Já deixa aquele like galera E se inscreva Para mais vídeos Lembrando Ó Lembrando O sabadão Vai ser É o dia dos Isaacs Então é isso aí galera Até uma próxima Tchau Tchau E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti